E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! E aquilo pisa nunca mais. E justamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. E desde que agora não é escola? Agora pra me explicar. Tá rimando cheio de lag na sua rima, nóis dava pra fazer o pau de cê pisar. Só que eu vou fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal. Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola. Agora eu vou abaixar sua bola. Agora eu vou abaixar sua bola. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou. Agaxe, mano. Agaxe, regarde, bate. Agaxe, flute, continue. Luteiro tá suave. É o jone invejoso. Vou provar que te matei. E cê vai ser mentiroso. Mas eu nóis uenei. Eu fiz assim, porra. Geral viram. Esse papo de peneiragem tá seu. Cê leva pra puta que o pariu. Mas quando eu segur continue, me refém. Cê sabe que nóis é o trem. Para que essas ideias tu me coja o homem. Porque quem come com o Johnny acaba dando tal bem Eu não falei de cunau Cê tá se comprometendo Abaixo e levanta É o resto do agachamento Não desenrola Pula o pé que é errado Pega e rebola Sabe que esse mano vacilão Esse mano só dá pra com tudo Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não parceiro? É o vivo e morto Só que a diferença vai ficar, meu mano Tá aqui o tempo todo É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima Bota e respeita quem faz a real poesia Eu vi que cê diminuiu no seu vocabulário Eu tava citando a sua caminhada Cê veio a citar dos meus adversários Cê falou sobre o Alê Depois você falou sobre o Tormente Eu não citei nenhum dos seus rival Essa é a maior prova que eu já entrei na sua mente Então fica suave, a batalha é um contra um E se você não tiver aguentando meu mano Pega a câmera e dá zoom Já que você tinha falado sobre a live Eu sou Jackson 5 Cê falou sobre o Instagram Tá pronto pro like, eu tô ponto pro fight Cê tá pronto pro fight, man Hoje cê nunca ponto, só eu sei Que pra mim cê é cruzão, então Agora não, mano, good boy Porque eu vi tudo que você falou Mas sabe por que sua rima que não sobressai É, o JP faz a rima muito foda Que incomoda, então respeita o pai A rima sai, ela volta como um escolta Como uma revolta na minha mente Sei que vou tentar na minha frente Eu falei do seu adversário Mano, eu falei do oponente Eu olhei que vou ter decolente Tá ligado, mano? Eu falei sim Eu faço assim Porque se fosse falar sobre o seu rival Eu vou passar em um rote-terno Só eu tava falando de mim Não entendi, você é o arrombado Tinha falado que eu não era o seu rival E citou os manos do meu estado Não entendi Por isso abalei sua confiança Hoje eu vou arrancar sua cabeça Não vai se escorar só do DJ do França Eu rimo a capela Já tenho uma cota Então isso não importa Foda-se se o beat volta Foda-se se o beat corta Eu não falei sobre a rivalidade Você entendeu errado, amigo Eu falei sobre sua validade Porque você é fácil de ser vencido Mas eu penso ao contrário, aliado Isso aqui é uma batalha Entramos no supermercado Onde a gente sempre é seguido Por aquele segurança roubado Nosso flow não é mercadoria Eu tô estragado e tô avariado Eu tô avaliado Eu não entendo Porque eu vim te ver Mas você tá ligado Não é maluco Eu tava remoto É por isso que eu sou pistoleiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o beat ajudou Você que foi um cuzão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima e pus em tonação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento, não foi emoção É que o beat já me conhecia Ele acompanhou a batida do coração O beat te conhecia E por esse motivo ele se declarou Acompanhou tanto a batida do seu coração Que por um segundo parou Tá entendendo, né, fi? Sabe que é o fato assim Eu sou o Chaves lá no hospital Porque você perderá sua Pi, pi, pi Mãe imorrendo É só o dito mais pesado da tribo Quem é que tem três É uma dica Só o dito mais pesado da tribo Quem é que tem três É uma dica Só o dito mais pesado da tribo É uma dica Palna a sua cara Aqui é mais barrigu Que é mais barrigu Em dormido Que eu estou trabalhando Nessa daqui eu tô buscando é de pente alongado E silenciador agora, cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Não quero não, não tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rimar, continua Sabe que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar fuma Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, cuida sua cara pra fora Mas hoje você não é nem hoje junto Pega a visão aqui certinho com o junto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque eu não tava aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá com o outro, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ, meu mano não vou dizer Se eu vou buscar eu abro o vento da rua para você Meu mano tá esquisito, ponte lá e eu não saco Até melhor que tá no crime Ah esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu, hip hop já ferece Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Spike não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso esperar o Apollo Boa noite, Matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a rota aí, eu sei que é nós dois Sem maldade em ti, nós tô querido em pera Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua cartança, então não tem problema Me curta nos agudos e hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia, prato, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral, meu mano, tá bacana Infelizmente, o rucão não leva a caviar na cama Por que cê tá rimando dentro da bolinha? Aí, Prado, bom dia Você é curtail minha nova folhinha Na boca, mas é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo Calma, beijante de perim Me conta você, como é que tá na UTI Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí me louca não, fazia revocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rap com a moça, tua cabeça na minha estante é tremo de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato, nós tem a zona UERTE, LESTE, Norte e Sul Tá ligado, agora você fumou no cu, cê se jogou no mundão, vai fumar o dedo, rau O mundo é do rau, então cara, ganha de todo e se eu doendo o teu cu E quando eu vou lá, vou lá, vou lá, tá legal Eu vim provar só rap e a rua é paz de rau Suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamo voltar sobre o assunto do programa Vamo fazer assim, cê tomou um chote na bunda Cê teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é boa, não sei o que, normais Mudando as cordas vocais, cê só fala sobre genitais Esquece com o rô e com o faro Esquece que o bairro é namoro Quem é cria de favela sabe, mas se garante só pro desenrolo Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não bate na favor Ou não importa se é grão, se cê prata não, mano, cê saiu com ouro Hoje o Nel vai sair tão fatiado como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo e você vai cair do tatame Já que você veio lá, azirate que o mano sai cortado igual a origami Cê sai picotado e eu vou virar lá uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tomo Não, 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 não Fala um corte no seu versado Eu vou te mostrar que como MC você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado Falou de origami, agora versado Eu sou tipo origami, porque todo trabalho que eu faço é dobrado Vou ver a vida dobrada, meu irmão, cê sabe se a rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber meu mano que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra nada, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não leva pra nada, mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa, não dava moral para o cabide Mas com uma ideia que sai da minha boca no rap no fone, só toca Rashid Só toca Rashid, se é, pois o moço quer ser um fracassado Já que o bicho te agride, falou de cabide, seu corpo fica pinturado Aí eu sou, o bicho vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado Tenta na próxima É isso aí Tenta na sala, no geral Vamos fechar, vamos fechar